Crianças assistidas pelo Centro Educacional São Francisco de Assis, acompanhadas pelas mães, receberam os jovens do projeto Batuque de Dentro, uma iniciativa do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, voltada para jovens no período da pandemia. O projeto tem por objetivo conscientizar os jovens sobre os cuidados contra a COVID-19. Em Caxias, o projeto está sendo apoiado pela Coordenação Municipal de Juventude, A gente está tendo uma receptividade muito boa da juventude aqui em Caxias, não só em Caxias, mas na zona rural também, nós já estamos chegando, e isso é muito importante porque a grande maioria desses jovens, eles já estão se atentando a essa questão do autocuidado, devido aos números alarmantes aqui do nosso município. É muito importante mesmo, porque eu estava muito nervosa, até com medo de sair só mais, a atenção mais era eles, porque eles são muito franzas, aí o meu que tem é especial, aí está com diabetes, aí toma insulina direto, aí o cuidado, meu medo cresceu mais ainda. A gente tem que se cuidar, passar álcool em gel, lavar a mão, eles se esquecem mais um pouco, né, mas a gente está toda hora falando, tem que tomar banho, botar álcool em gel e tudo, mas está dando certo. Durante a visita, foram distribuídos kits de higiene bucal para as crianças, além do compartilhamento de informações sobre o novo coronavírus e como as famílias podem se proteger. O projeto Batuque de Dentro segue até o próximo mês de janeiro de 2021. Então é sempre assim uma alegria, né, a satisfação, a gente está encontrando com as nossas crianças, com as famílias e as pessoas que estão trazendo essa notícia, estão trazendo essas informações e hoje também acompanhado desse kit que vem ajudar as nossas crianças a cuidar mais dos seus dentes, né, da saúde bucal. E nós, enquanto jovens, que temos essa maior facilidade de acesso, de levar mensagem com a linguagem mais acessível, nós temos sido bem recebidos e abraçados por essa população e esperamos que no final desse projeto, né, que está previsto para janeiro, nós consigamos atingir o maior número de pessoas para que elas preservem a sua vida e preservem a vida daquelas pessoas que estão mais próximas.